E hoje aqui na minha cidade, em Curitiba, está chovendo, está friozinho e eu pensei, por que não? Vamos fazer um bolinho de chuva e vou mostrar a receita para vocês. Vamos precisar de dois ovos, dois copos e meio de farinha, a gente vai acrescentando conforme precisar na massa, mas é dois copos e meio. Um copo de leite, tá? Esse copo aí contém 150 ml, tá? E do mesmo copo de açúcar, e a gente vai colocar o açúcar ali pela metade desse copo, porque a gente vai untar, né, o bolinho com açúcar, se você quiser untar com canela também, mas ele vai açúcar. Então, para não ficar muito doce, você vai colocar metade só de açúcar. E uma colher de fermento em pó, fermento de bolo. E vamos começar quebrando os ovos, né? Aí vocês podem ver que ele é um baile do ovo, o ovo cai lá dentro, meu Deus do céu. Enfim, a casca, né, caiu lá dentro. A gente vai quebrar o segundo ovo. Depois de quebrar o ovo, o que você vai fazer? Você vai pegar um meio copo de açúcar. Meio copo, não um copo, senão a massa vai ficar muito doce, tá? E vai peneirar esse açúcar. Lembrando que essa massa dá para umas cinco pessoas, tá? Tranquilo. E sobra. E a gente vai peneirar esse açúcar para tirar toda a bolinha, né, de açúcar que tem. Olha lá, pode ver. E conforme vai peneirando, acontece de eu achar uma folhinha de chá no açúcar, tá? Isso daí não é sujeira, é uma folhinha de chá. Por isso que é importante peneirar aí, né? Acabou caindo no açúcar e ninguém viu. Vamos tirar essa folhinha. E agora a gente vai mexer, né? Gente, eu faço uma bagunça nesse vídeo. Na verdade, toda receita que eu vou fazer eu faço uma bagunça. Então, não, por favor, não me julguem, não se preocupe. Daqui a pouco vai começar a cair coisa aí e vocês vão ver. Você vai mexer aí. Eu dei uma acelerada, tá? O vídeo está acelerado para não ficar muito extenso para vocês. Vai mexer bem isso daí. Não precisa mexer muito porque o bolinho ele é bem simples, bem fácil. Aí vai colocar um copo de leite. Olha lá, já começou a cair. Um copo de leite. Mexe muito bem isso daí. E agora você vai colocando, aos poucos, a farinha. O que acontece? Eu esqueci de peneirar a farinha. Pelo amor de Deus! Não esqueça de peneirar a farinha porque daí você não vai sofrer tanto para mexer, né? Como eu esqueci de peneirar a farinha, vocês vão ver que ao decorrer do vídeo eu tive que mexer bastante para dissolver bem essas bolinhas de farinha que vêm, ó. Daí eu esqueci. Se você peneirar, cara, é muito rápido isso daí. Você não precisa mexer tanto. E vai colocando a farinha aos poucos, tá? Aos poucos. Dois copos e meio de farinha que vai aproximadamente. Mas se você quiser que ele fique mais consistente, mais redondinho, coloca um pouquinho a mais de farinha. Vocês vão ver. Quanto menos farinha vocês colocam, mais ele não vai criar forma na hora de você colocar na gordura, sabe? Vocês vão ver ao decorrer do vídeo. E aí fui e peguei um garfo para poder tirar um pouco dessas bolinhas, ó. Pode ver, ó. Comecei a bater igual uma louca. Não precisa de tudo isso. Não precisa desse esforço todo se você peneirar a farinha, tá bom? É bom que daí você já vê os erros, né? Os erros e os acertos dessa receita. Mas no final dá muito certo, gente. Fica até o final aí que você não vai se arrepender. É que quando a gente faz para a gente, a gente faz certinho. Daí a gente resolve gravar e acontece essas coisas, né? Acha a folha, cai, esquece, enfim. Aí eu mexi muito bem, né? Tirei o que eu consegui tirar, mas mesmo assim ficou algumas bolinhas. E aí no final do caminho, né? Eu lembrei, a bonita lembrou de peneirar a farinha, mas aí já era tarde demais. Gente, essa massa é muito rápida de fazer, tá? É muito rápida, mas como eu esqueci, acabou que levou um pouco mais de tempo. Enfim, tive que ficar mexendo. Mas se você peneirar, você não vai levar esse tempo todo para fazer, tá? Então, vocês vão ver que no final dá super certo. E é bem satisfatório o final. O bolinho ficou uma delícia. Aí eu mexi muito bem, né? Tentando tirar o que eu conseguia, tirar dessas boletinhas. Não consegui tirar, mas isso não prejudicou a massa, o bolinho, nem nada. Agora eu coloquei uma colher de fermento, tá? É uma colher só. E mexi, mexi devagar. Aí eu dei uma acelerada, mas você vai mexer devagar esse fermento, tá? Não mexe muito rápido, não. E é isso. E a massa tá pronta. Daí agora você vai deixar o óleo no fogo, né? Pra poder fritar. Esse bolinho eu tinha feito da manhã. Mesma massa, ó. Vocês podem ver que ainda tava intacto. Eu decidi fazer um pouco mais pra tarde, ó. Ele cozinha super bem, não queima. E vocês podem notar que não há necessidade de colocar muito óleo pra fritar, tá? Não há necessidade de encher a panela de óleo pra cobrir o bolinho pra fritar. Porque essa massa é uma massa que ela cozinha bem por dentro com essa quantidade de óleo. Aí vocês vão colocando com o dedo mesmo, tá? Quanto mais consistente ficar a massa de vocês, ele vai sair mais redondinho. Se ela ficar muito líquida, ele não vai sair tão redondinho assim. Eu gosto desse ponto. Aí, esse bolinho eu untei só com açúcar. Mas se você quiser, você pode untar com açúcar e canela em pó. Você vai misturar, né, o seu meio copo, tá? De volta, né, meio copo de açúcar. E a sua canela, a quantidade que você preferir aí de canela. Eu não coloquei canela porque eu estou grávida. Então, é bom evitar a canela, né? Aí, eu coloquei só o açúcar, mas eu mostro pra vocês no final como se faz. Ah, uma coisa que é importante. Conforme vai fritando, gente, é importante que você fique perto da panela, tá? Porque essa massa, ela frita muito rápido, tá? Tem que ser em fogo baixo, porque se você deixar em fogo alto, vai queimar por fora. Não vai cozinhar por dentro. Então, deixe em fogo baixo. Ela frita muito rápido. Dora muito rápido. Então, é importante que você fique perto da panela pra não queimar. E é isso, gente. Agora, é só ter paciência e ir tirando os bolinhos aí. Eu fritei umas três vezes, tá? Umas três ou quatro vezes. Acho que quatro vezes. Aí, eu deixei o tempo certinho pra vocês verem como ela dora rápido, ó. Nesse vídeo, eu nem acelerei pra vocês verem que dora rapidinho. Então, é importante estar perto. Aí, dourou embaixo, só virar, né? Vai virando. E depois que dourar todinho o bolinho, é só tirar. Muito fácil, muito simples e prático. Cara, o bolinho ficou perfeito. E nesse tempinho de chuva de Curitiba, ficou uma delícia. Não sobrou um. Não deixe de pegar essa receita, fazer na casa de vocês. E depois voltar aqui pra me contar o que vocês acharam, tá? Faça aí. Se você já fez essa receita, conhece essa receita. Na verdade, não tem quem não conheça, né? Acho que... Bom, sempre tem, né? Mas se você já fez essa receita, deixe nos comentários. Se você já conhece essa ou se você faz diferente de mim, deixe nos comentários. Que eu quero saber como você faz aí. Terminamos a receita. Deu essa quantidade, mais uma travessa menorzinha, travessa azul, que vocês viram no início do vídeo. E aí, a gente vai peneirar o açúcar, né? Pra poder deixar o bolinho ainda mais gostoso. Ó, parece bolinho de neve. Bolinho de chuva virou bolinho de neve. E aí você vai mexer aí, né? Chacoalhar. Pra poder distribuir esse açúcar em todos os bolinhos. Em todos. E daí agora eu vou mostrar pra vocês como ele cozinha por dentro. Não precisa ter medo. Ah, eu não vou colocar muito óleo. Porque ele não vai cozinhar. Porque vai, tá? Em fogo baixo, cozinha. Vamos abrir aqui um bolinho. Pra vocês verem que fica a mesma coisa do outro, tá? Vamos pegar esse aqui. Ó. Cozinha, tá? Perfeito. Tá cozidinho. Não tá queimado. Todos ficam perfeitos. Ó. Não esqueça de peneirar a farinha, peneirar o açúcar. Que vai dar uma qualidade melhor pro seu bolinho. Mesmo não peneirando, né? Vocês viram que eu não peneirei bem aí. Ó como que ficou. Imagina se você peneirar a sua farinha e o seu açúcar. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal e deixe seu like. E ative o sininho. E ative o sininho.